E essa caixa aí, não fala muito nada não A gente ainda vai saber os detalhes já já rapaziada, vamos saber cada detalhe que tem nesse som Queimam, tô É, tem o trampo que tem que fazer Aí você puxa com a traquinha aí pra travar Aí você puxa com a traquinha Salve, salve rapaziada, firmeza mano, olha o que eu trago pra vocês hoje aqui ó Saveiro, baixa e espancada na área, olha esse som Vamos ver esse som, quer saber mais sobre esses detalhes? Sobre esse som, sobre o que tem de suspensão e como foi feito? Vamos chamar o dono mano, fica com nós que esse conteúdo tá pesado Mas espera aí, eu falei pra você vir e baixar, achei que não baixou quase nada, só anda abaixo né? É Só anda lixando no chão, e aí garotão? E aí Beleza? Fala pra nós trocar essas ideias aí, saber sobre esse projeto Boa noite pessoal, quem fala é o Antônio Conhecido mais como Antônio dos Ledes aí Profeta da Saveirozinha 99 aí, bolinha Estamos aí aí, fui chamado aí pelo Lokaka aí pra tá gravando o nosso carrinho aí Deu a moral pra nós aí, estamos aí né? E falando de Antônio pra Antônio né? De Tonho pra Tonho É, deixa eu te falar, já quero te dar os parabéns mano E deixa eu te falar, como você começou mano, esse projeto aí? E era sonho Saveiro ou não? Era, era sonho Saveiro, a gente tinha uma moto lá, uma Kawasaki E eu fui, vi essa Saveiro numa postagem Vi essa Saveiro numa postagem, aí eu falei pro cara Fui até o cara, vendi minha moto E comprei a Saveiro dele, tava um pouco cansada né? Suspensão tava morta Aí fiz revisão de suspensão Fiz revisão da suspensão dela, que tava morta Aí troquei embreagem Fiz revisão geral nela, quando eu peguei ela tava derrubada Em manutenção tava derrubada Difícil achar uma Saveiro né mano? Geralmente os caras falam que Saveiro sem som vira carro de frete E olha ali rapaziada O bicho leva o pé da risca, mas não vai falar sobre isso E deixa eu te falar mano Você já pegou dessa cor Antônio? Peguei dessa cor Dessa cor? É Não, desse jeito, não mexeu em nada, da pintura nada Na pintura não Só tava derrubado mesmo, cansado o motor dela Motor, tipo tava cansado a revisão dela né? Tava bem cansado, a suspensão também, muito morta E... A suspensão demorava muito pra subir, uma hora pra subir Nossa mano, tudo entupido, tudo cansado E depois veio o que nesse projeto aí? Você tá usando qual suspensão dela que já veio? A gente tá usando o Tebão Tebão? E depois, qual a roda que você tá aí? A gente tá com a 17 da... É rapaziada 17 da Volcano né? Qual o modelo dessa aqui? A Santa Mônica né? Santa Mônica É, tô aprendendo um pouquinho rapaziada Aí ó Santa Mônica da Volcano Um pneuzinho, um 8535? 165 165? 35 Rapaz, tu é doido mesmo hein? E a interna dela, você mexeu em alguma coisa ou não? Não Tem dor de cabeça com esse pneu ou não? Não A gente mexeu ali no painel dela, a gente que fez mesmo Painel? Dá pra acender ali? Dá Aumenta ali rapaziada Pra saber sobre esse painel Olha a pintura dessa saveira Cê tá doido mano Então Antônio, o que você tava falando aí, o que você fez aqui? A gente tinha um painel dela original E a gente pegou o que a gente fez A gente colocou Queria colocar um painel nele Um doidinho da painel A gente cortou o painel e Tá aí o que deu Aí rapaziada A gente fez o acabamento tudo bonitinho Painelzão cortado Mas eu vou te falar pra você Quem vê assim, pensa que a moldura já é dele mano A gente cortou a moldura original Aí você desceu o ar, diminuiu o ar ou não? Diminui o ar Diminui o ar Olha o bagulho Ficou zero mano Esse volantão também você trocou? A gente trocou também Daqui dela tá tudo original, interna Tudo originalzinha Aí ó Tudo originalzinha E essa brincadeira aí mano Aí rapaziada Vamos ver esse som A gente vai falar um pouco Sobre Depois a gente vai ter que cortar O que você tem aqui mano Pra explicar pra nós aqui Antônio A gente tem um Um Stetson de 7200 Ó Pra tocar os graves Quase meia hora pra filmar o som O módulo inteiro Você tá doido e depois? A gente tem um bando aqui atrás do banco Dois e meio pra tocar os médios Ah A gente tem um DS800 pra tocar o jarrão A mesinha, a fonte Barramento E duas baterias Uma de 100 aqui embaixo Caraca que barramento top hein mano Vocês que fazem lá né E aqui tem o que? Uma bateria de 100 aqui atrás E uma de 175 Tá Poxa Olha o tamanho Vamos lá fora lá Pra nós falar um pouco desse som também Aí rapaziada Pega a visão desse som Monstro demais mano E esse som pancada aí? A gente que montou aí na loja lá Eu e o Aleph Temos um grauzinho aí Parceiro seu da loja aí? É meu filho aí Como se fosse meu filho Isso aí ó União O Aleph aí Muito tempo juntos? Bastante tempo Bastante tempo Qual o nome da loja mano? Deixa eu ver aqui ó J.A Aí rapaziada J.A Som e mecânica E acessórios também E acessórios Aqui tá o zap aí Em breve nós vamos tá fazendo Um conteúdo lá na loja lá Com os preços maravilhosos né mano? É isso aí E aí você tem o que aí pra tocar? A gente tem dois DD de 18 De dois e meio cada um Caraca eu nunca tinha visto mano DD assim É Dois DD A gente tem quatro médio Thor De quinhentos e cinquenta Quatro médio da Thor aí De oito De quinhentos e cinquenta cada um? Cada um Desse tamanzinho? É Nossa mano O que mais? Dois TI Selênio Do É Dois e vinte TI E tem dois Duas Zero Quatro Um Sessenta Dois de arraão Deixa eu te falar Esse duzentos TI Que você tava falando aqui Ele é o que? Ele é um Twitter Ou é uma corneta pequenininha? É um Twitter É um Twitter? Faz o som do Twitter Caraca Ele tem o cone Mas ele faz um som de Twitter É Faz uma função com isso E deixa eu te falar Quem quiser procurar Onde fica a loja? Na Capitão Francisco César Dois e cinco e nove Engenho novo Engenho novo? Aqui em Barueri, né? Isso, Barueri Da hora, mano Aí rapaziada Ó Você tem um projeto de som aí Ó Saveiro Carro pequeno, né mano? Carro pequeno Todos os carros A gente faz Todos os carros E olha aí, ó Saveirona monstra, mano Olha a altura Forte em LED, né? É a frente nossa aqui, ó Vou mostrar lá Aí rapaziada Tá, poxa Aí cega Embaixo você tem o que? Xenon Embaixo você tem o xenon E em cima? Pingo de LED Ó Rapaziada, ó Olha a força desse xenon Mas olha a força desse pingo de LED também Caraca, os LED tá muito forte, né mano? Tá vindo pesado, né? É A gente tem bastante preço em LED Se você for lojista procurar a gente A gente tem preço bom pra atender vocês lojistas A gente tem preço em LED, em xenon Super LED Rádio com Bluetooth MP5 Tem bastante coisa lá Pra quem é lojista E quem seguir a página loucaca aí Tem um desconto bom também Aí rapaziada Falou que veio pelo canal 10% de desconto? 10% de desconto 10% de desconto, rapaziada A gente é forte em filme também A gente faz isso em filme Só um alarme em geral a gente faz tudo Tiver um projetão de caixa ali Que nem o seu ali Só encostar e falar as ideias que vocês põem em prática A gente tem mecânico também que é o Jefferson Parceirão nosso também Trabalha com a gente bastante tempo também Ele é um mecânico bom também Fazer revisão em suspensão Mecânico em geral ele faz Cabeçote, tudo A gente faz na loja também Tudo que tiver vocês fazem na loja A gente faz tudo Então é tipo como se fosse um autocenter, né mano? Isso Tem som, mecânica A gente não faz Lá é o que? Som, mecânica Som, mecânica E acessórios em geral Isso Tá vendo aí? Então é isso, rapaziada Vocês vão ficar com os takes dessa nave rodando aí E você aí, ó Vocês ouviram o recado do Antônio, hein mano? De Antônio pra Antônio 10% Falou que viu no canal 10% de desconto 10% de desconto É aqui também tem o manual Beleza, mano? Beleza Como que é fazer parceria aí Dessa loja aí, mano? Ah, meu É até difícil de explicar, né? O Antônio me adotou como filho Eu tenho ele como pai E tamo aí Tamo junto Tamo vendo essa parceria aí Vamos ver Por mim Vai depender Dele Se depender dele também Vai ser pro resto da vida, né? Que é pai e filho Tá vendo aí, rapaziada? Seja mais humilde Tenha as pessoas como seu irmão Ame seu próximo aí E essa união só tem a crescer Beleza? Então, Antônio Obrigado, galera Eu agradeço aí, mano Por estar fazendo parte do canal Por ter aceito o convite O canal é pequeno, né, mano? Tá crescendo Mas Sua humildade é grande, mano Só tem a crescer Vamos fechar um esquema da hora aí Pra mim te ajudar também Beleza? Tamo junto, galera Vamos fazer essa nave rodar aí Pra vocês verem O bagulho não anda Desfila Ah, peraí, peraí, peraí Faltou alguma coisa Você Chapeou também, né? Não, pra quê? Não é essa piada? Chapeada não Mas é ruim Vocês vão ter que ver o bagulho andando Esse cara é doido Obrigado, hein, meu truco Agradeço 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.